O que é o professor? Eu falava agora com o nosso mediador, o professor José Valverde. Boa tarde a todos, a todas. É uma grande satisfação estar aqui nessa casa que desde 2004 tem tido a oportunidade de junto com o nosso presidente Paulo Skaff, junto aqui com o doutor Nelson Pereira, junto com o doutor Walter Lazarin, professor superior de meio ambiente, tratar dessa questão ambiental e poder viver no dia a dia o que a Federação das Indústrias tem se mostrado comprometida com esse tema ambiental e tem disseminado toda a questão da sustentabilidade como algo que veio para ficar, como algo que inspira na questão da competitividade, como algo que serve de princípio para o funcionamento e todo o desempenhar da indústria paulista. Então, dentro desse espírito, saudar também aqui a doutora Consuelo Yoshida, minha mestra orientadora, tive a oportunidade desde também de 2004, junto com ela na PUC, desenvolver a questão e aprender bastante no direito ambiental, conhecer aqui os outros debatedores que iniciaram esse evento, o professor Tasso, quem tem tido a oportunidade do grupo de tributário ambiental, também construir algumas formulações, e os demais debatedores aqui, doutor Humberto, doutora Simone. Algumas palavras, e aqui o doutor Fábio já menciona a questão de racionalizar o nosso tempo, nós vamos ter aqui, já apresenta aos debatedores, 20 minutos para cada um de exposição, doutora Simone, cinco minutos para uma breve apresentação, uma breve saltação, e as perguntas, nós infelizmente vamos ter que recebê-las por escrito, para não comprometer o andamento dos trabalhos, nós vamos receber por escrito e encaminhar aqui para os debatedores. mas eu posso deixar de, dentro dessa temática, dos princípios da tributação ambiental, dar aqui um testemunho, algo até que possa servir de linha aqui para o nosso trabalho. Eu, mencionado aqui que fui pelo deputado Arnaldo Jardim, que eu tive a oportunidade de trabalhar no dia a dia no Congresso Nacional, tive aí uma experiência muito gratificante, muito marcante, quanto do processo de formulação da política nacional de resíduos sólidos, onde ali, vamos só tratar das questões ambientais, mas ver o quanto a política ambiental caminha próximo, ou melhor, ao lado, integrada com a política econômica, para não avançarmos na pauta social dos outros encadeamentos. E ali, algumas palavras que talvez possam nortear aqui também essa nossa participação. A legislação de resíduos sólidos, ela inova, e aqui foi mencionado, que essa ideia do protetor recebedor, algo que passa a fazer parte, algo que se destaca no ordenamento jurídico, algo que mostra, no contrário do protetor ou do pagador, uma política que deve ser enxergada de alguma forma privilegiada, de alguma forma compensada, enfim, estabelece diretrizes para que essa variável da responsabilidade ambiental seja considerada nessa questão primitária. Então fica esse primeiro ponto. O segundo ponto nos chamou muita atenção quando discutimos a questão da política nacional, foi de tratar da questão da reciclagem. E o contato do Congresso com o Executivo, barra Ministério da Fazenda, foi como se a questão da reciclagem, essa variável ambiental, pudesse ser considerada no processo de tributação. E isso não foi. Então, eu gostaria muito de que esse debate se visse também, para que pudesse trazer aqui para uma melhor reflexão, de uma forma até que pudesse ser levada em discussão do próprio Congresso Nacional, do próprio diálogo com o Executivo, de como a variável ambiental deva ser considerada nas políticas tributárias e nas políticas que se propõem a construir instrumentos econômicos para a implementação de uma política ambiental sustentável, amparada pela sustentabilidade econômica e também com esse viés social. E ali nós encaramos, numa visão muito seca, de que a reciclagem era um novo processo de industrialização e, por isso, ali não havia o que se dizer, o que se falar de uma bitributação. Então, eu acho que são coisas que precisam ser melhor esclarecidas, coisas que precisam ser melhor refletidas, e eu acredito que nenhum grupo, sem intermédito a outros, possa fazer essa discussão com maior propriedade. Nesse espírito, eu passo para a doutora Consuelo Yoshida e a sua exposição. Boa tarde, quero agradecer, um enorme prazer, será que é o nome do cliente? É, eu acho que foi muito bem dito já no primeiro painel, a importância de caminharmos para a economia verde, e falarmos nem tanto de princípio polidor-pagador, que é tão bonito que o próprio Fábio Nieves está lançando o livro hoje, mas tratarmos, sim, de outros princípios, usuário-pagador, que é uma fonte importante de receitas, e sem a fecha de que a atividade econômica seja poluidora e degradante do meio ambiente, com esse viés sancionador e devido a finalizações. Então, nós estamos entrando numa nova era, onde eu, do judiciário, fui do Ministério Público, tenho a nítida certeza de que os instrumentos de comando e controle, administrados pela administração ambiental, e, se não aplicados, submetidos ao contribuído judiciário, não tivermos os instrumentos econômicos, tributários e financeiros. Então, eu acho muito importante que eu quero parabenizar o Fábio, que tive o prazer e a honra de ter como aluno, que não sabia essa visão crítica que ele tem a respeito dessas colocações clássicas. Então, foi muito interessante como podemos fazer uma bela visão crítica e revisita em alguns institutos. Eu quero parabenizar, então, os que participaram da primeira mesa, Cássio, elemo, os laboratorios, que deu a oportunidade de eu participar de um livro pre-organizado, onde eu escrevi pela primeira vez a importância dos instrumentos econômicos, tributários e financeiros, mas também priorizando a prevenção. Eu, desde que eu trabalhei com o professor Franco Montoro, e lá já discutimos a estrutura da norma através do Fóssio, onde ele perguntava por que só considerado o início e a sanção como norma primária, né, quando o Fóssio dizia, quem cumpre a norma tem muitas vantagens, né, e as consequências positivas de quem cumpre a norma. Então, eu fui educada durante muitos anos com essa visão de incentivos e de sanção premial. Eu fico contente de ter aqui também o Valverde, falando da política de resíduos sólidos, vamos ter o prazer de lançar uma obra organizada, várias pessoas que participaram do processo de elaboração da política, e, pela primeira vez, compartilhar de uma mesa com o professor Humberto Pabllo, com a eminência, e que todos nós ouviremos com muito prazer as suas colocações. Senadora, senhora, dar reconhecida a nossa lá do Tribunal Regional Federal. Então, eu só gostaria, então, de traçar algumas diretrizes para chegar ao que foi proposto pelo próprio Fábio Nieves, e é, e assim eu denominei o meu tema, né, como princípios ambientais, mas para analisar a questão da eventual limitação pelos princípios tributários. Será que aplicaria a extrafiscalidade, o princípio da vedação do conflito, o princípio da capacidade contributiva? Então, ele pediu que examinassem as limitações ao poder de tributário, de ser um funcional brasileiro, enfrentando a tributação ambiental. Bom, é efetivamente muito crescente a carga tributária, arrecadatória, e com finalidade tanto fiscal quanto extrafiscal. Eu reconheço, né, em todos os tributos, a possibilidade dessa dupla finalidade, e, no caso aqui, nós trataremos mais da finalidade extrafiscal. Quando a gente fala que as políticas tributárias, elas têm que inserir a variável ambiental, é para que não haja descompasso, como a gente tanto vê entre as políticas agrícola e política ambiental, na direção da economia verde e do desenvolvimento sustentável. Então, também as políticas tributárias, incorporando esses princípios ambientais, vão permitir caminhar juntos, não é, em busca da sustentabilidade. Eu dou exemplos, não é, da falta de sintonia é, por exemplo, a lei da reforma agrária, que dá, com o grau de utilização da terra, não é, uma forma de classificar como produtivo ou improdutivo. de quantos proprietários acabaram plantando, não é, porque eles considerariam produtiva, se fosse mantida as florestas e vegetações nativas. Já, de forma correta, o ITR, ele exclui da área total do imóvel, da área tributável, as áreas de reservação permanente, reserva legal e outras áreas de interesse ecológico. Então, as políticas tributárias, elas devem incentivar também a preservação e o desenvolvimento sustentável. E o direito antietal tributário é esse lixo importante, que eu me coloco, onde não me contente com os instrumentos de comando e controle, mas vejo os instrumentos tributários muito importantes para a própria efetividade da proteção do meio ambiente. E, vimos aqui, então, que a reforma fiscal e ecológica, na verdade, ela não tem que ficar pensando em criar impostos para sobrecarregar ainda mais a nossa carga tributária. É essa transdisciplinariedade, introduzir o interesse ecológico no ordenamento tributário. É disso muito o que fala o professor Pedro Henrique Molina. Então, ele diz, evitar proliferação de novos impostos em detrimento do sistema fiscal. E se nós olharmos a nossa proposta de reforma tributária, que não me cola, é muito complicada, mas na parte da reforma tributária ecológica, é inserido este princípio do não colidor-recebedor, que agora tem uma nova designação mais moderna de protetor-recebedor, onde é bastante vantajosa, porque você incentiva, e aí está, uma série de políticas, por exemplo, de pagamentos de serviços ambientais, como tentar preservar a mata nativa, pagando para aqueles que ainda têm estímulos para preservá-la e não degradá-la, principalmente se são próximos das nascentes, matas ciliares, etc. Então, a evolução, na verdade, conhece o colidor-pagador, mais clássico, com essa visão de aplicação de penalidades, exatas indenizações, aí evolui para, eu exploro economicamente os recursos ambientais, não sou colidora, mas eu devo pagar sim pela exploração econômica, entre todas, esses pagamentos de royalties, também a compensação financeira da lei do SNUC, e aí também, agora, o protetor-recebedor. Então, eu colocaria nessa ordem a evolução dos princípios econômico-ambientais. Na ECO 92, nós tivemos, na inserção na Carta do Rio, do princípio 16, do colidor-pagador, que seja um princípio econômico, preocupado em não prejudicar o comércio internacional. Então, eu digo assim, é a internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso de investimentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o colidor deve, em princípio, assumir o custo da colisão sem desvituar o comércio e os investimentos internacionais. Nesta linha, nós vamos perceber que vários doutrinadores também têm essa mesma visão. O Herreira, que é muito citado, Herreira Molina, muito citado, ele diz que, e já é uma visão também, o que é um tributo ambiental? Não é porque se destina para os recursos para a ambiental, o que é um tributo ambiental? Não, o problema é que ele tem que fazer parte da estrutura, que são todos os elementos da hipótese de existência. E aí vem, então, a crítica que se faz, que não se transforma em ambiental o imposto pelo fato do produto da arrecadação ser destinado ao ambiental. Então, a crítica do Estado do CNS ecológico, porque é só na repartição da receita, então é uma receita financeira. Só que, quando você começa a trabalhar a finalidade ambiental na estrutura do imposto, acaba resvalando para o campo das taxas, tributo vinculado. E aí, nós temos, para ter os exemplos de taxas ambientais, a TCFA, que teve todo o problema da constitucionalidade, da descrição dos seus elementos, do fato gerador, depois foi refeito e tivemos várias ações lá no tribunal, questionando a forma de descrição dos elementos da CFA, que é a taxa de controle de instituição ambiental. E, como foi lembrado de Ilha Bela, inicialmente você teve em Fernando de Normânia. O fato gerador é a otimização, efetivo potencial, por parte de pessoas e visitantes, da infraestrutura física, implantada no estilo estadual, e do acesso e frisão ao patrimônio histórico do artigo. Então, com base nisso, é cobrada a taxa que vai em Rio de Noronha, Ilha Bela e outros locais. Bom, aí vem a crítica que é feita pelo Fábio Nieves, como surgiu a ideia da tributação ambiental, que foi vinculada ao princípio do valor pagador. e observando que os produtos poluentes têm um custo muito barato porque eles não internalizam as externalidades que são todos esses problemas da declaração ambiental. A ideia do Fibor é o seguinte, em 1920, se eu acrescentar ao preço de mercado os custos fiscais, vai elevar muito o preço dos produtos poluentes e, com isso, vai reduzir a sua utilização e vai forçar o desenvolvimento tecnológico. A relação realmente é grande. Eles puderam observar isso na época em que a gasolina estava muito barata e é uma questão de eficiência dos veículos dos Estados Unidos. Como era muito barata a gasolina na década de 70, os tarros eram beberrões e ninguém fazia questão. Em 80, quando começou a elevar o preço da gasolina, importava para o consumidor veículos que não consumissem muita gasolina. eu lembro que foi aí, então, que os veículos japoneses deram uma grande oportunidade lá no mercado mundial e no próprio mercado americano. E aí você tem, então, essa lógica econômica que deve, eu acho, ser utilizada apesar das dificuldades e apesar das críticas que podemos fazer. Qual é a principal crítica? Como poderíamos estabelecer um nível ótimo? Então, seria um tributo ótimo que pudesse verificar, potencializar ao máximo toda a capacidade de poluição e incorporar isso para que o produtor ou comerciante internalizasse esses custos. Pois bem, então aí você não tem, você chega a um nível razoável, não dá para saber o nível ótimo desses tributos. Bom, mas enfim, apesar de tudo isso, tem efetividade em termos de custos mínimos, aplica, então, nessa visão o princípio do polidor pagador e tem novos ingressos para a administração que ela pode destinar isso para tecnologias e outras importantes alterações e incentivos à inovação tecnológica. Então, temos como exemplo para aumentar a eficiência energética e ele fez essa crítica também lá na Espanha que muitos autores escrevem e dizem lá o preço, tivemos agora essa experiência muito próxima que foi o preço do gasolina e do álcool. Então, vocês vejam, ele sustenta o que deveria haver um tratamento diferenciado em relação ao preço para estimular o uso de energias renováveis, fez o que é um preço indistinto, não é, não é, não é, esse comportamento em motor no sentido das energias renováveis. na ONU através da 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 do rio já tinha critérios para um eficiente tributo ambiental. Começava com eficiência ambiental então tem que ter um tributo que efetivamente colabore para a mudança dos padrões de qualidade ambiental. Eficiência econômica baixa custo será individualmente barato e simples e não provocar efeitos no comércio com competitividade efeitos no comércio que já tira. Bom, lá na OCDE há imposto sobre poluição que aí é bastante crítico do Fábio, o professor Eleandro Camila Torres, não é, porque nós temos a proibição aqui de tributos sobre fatos ilícitos. Então, eu quero discutir essa primeira limitação. Lá na OCDE tem caixas para descargos de influência do tratamento industrial e contra prestações para serviços administrativos vinculados com o uso de produtos ou resíduos perigo. Então, vamos rapidamente sobre o princípio do devagador de tributação ambiental. No artigo terceiro do CTN, nós temos, então, essa vedação de tributação de atos ilícitos, por isso, ou, tanto entre o Escola do Fábio INEF e outros que não é, isso é um óbvio se transpunível a admitir tributos como sanções de atos ilícitos entre nós. Além disso, não poderíamos ter imposto não ativo, não ter faturismo tributário básico idêntico aos impostos já existentes e também restrições à translação, que aqui acabaria como contribuinte efetivo seriam os consumidores, não é? Então, os seus públicos indiretos. Bom, mas aí, em tributação de atos ilícitos, eu teria um exemplo que não é da área ambiental, mas para vocês verem como pode ser dada uma interpretação ao artigo 43 do CTN, no caso do Imposto de Renda. Tem interpretação econômica, interpretação jurídica. Será que importa, sem relevância, a origem ilícita ou ilícita da renda ou tudo bem? Será que eu não vejo, então, incidindo o Imposto de Renda porque é fuso de construção, jogo do azar, tráfico de oficente, somente atividade comercial e industrial porque o sistema do dólar não poderia ficar? Aí, tem duas orientações. O Supremo, o HC 77-530-4 do Rio Grande do Sul, na segunda, pertence, analisando o listo de sonegação fiscal de lucro divino de atividade criminosa, ele diz o seguinte, que é irrelevante a origem ilícita, mesmo quando o criminal da renda subcaída à tributação. A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso, antes de ser colorado nos princípios da moralidade, continua a violação nos princípios da isonomia fiscal, que manifesta inspiração ética. ele conta a história do imperador Vespasiano, de quando ele incidiu tributos sobre os códigos, as poacas, os banheiros públicos, o filho se insurgiu contra isso e daí ele tira uma moeda e mostra para o filho e pergunta, tem cheiro? O filho fala que não tem cheiro significa que receita de tributação não é acompanhada das características do fato tributado. E aí tem uma outra decisão, o Resp. 182.5608 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Arnaldo da Fonseca, também nesse sentido, que são tributáveis, aí com base no artigo 118, tem as operações de atividades ilícitas ou imorais. Bom, a mesa Belderzi tem uma posição contrária quando analisa o crime de lavagem de dinheiro em 9.613, onde ela fala comprovado o crime do qual se originaram os recursos ou o acréscimo segue-se a apreensão ou sequestro dos bens e é incabível a exigência de tributos sobre bens, valores ou delitos que se confiscaram, retornando as vítimas com a administração pública lesada. Não nessa ação de atributos do tributo e aí os efeitos da condenação vem ser perda dos bens, direitos e valores, intermissão do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, mas não taxação. Então tem esta a discussão. Eu entro agora na questão da capacidade contributiva e da vedação ao confisco se são aplicáveis a aprovação extrafiscal e vou ao PTU progressivo no tempo. Vocês sabem, não é, que o solo não edificado, subutilizado ou não utilizado tanto na Constituição quanto no Estatuto da Cidade há previsão de três etapas, parcelamento, edificação com os sólhos, não atendido imposto progressivo, PTU progressivo no tempo e desapropriação como etapa final. E aí vem essa majoração da rede pelo prazo de cinco anos consecutivos a uma alíquota máxima de 15% surgem duas posições. O que prevalece? A vedação ao confisco ou a função social da propriedade? E aí vem duas posições. Uns acham que a propriedade extrafiscal encontra limite na proibição do confisco e aí colocamos a professora Elisabeth Carrasa e o Isabel Terzi. A professora Regina Costa tem uma posição intermediária, ela tem uma derrotação parcial dessa tributação extrafiscal, ela entende que tem que ter um mínimo vital e a posição interessante do BOC, onde ele estabelece dois critérios. Existem princípios de garantia, que seria a função social da propriedade com uma função prescritiva que teria prevalência sobre a vedação ao confisco, que é um princípio meramente diretivo. Vocês vejam só, há autores que dizem então que não há vedação à cobrança até o confisco considerando que a função social da propriedade é mais importante, é mais estrutural, é um princípio garantido do que a pedacela até suscita. E finalizo então com a frase do Alejandro Otamirano que é melhor incentivar que penalizar, estimular a inversão nos controles da contaminação do que sancionar contra a BAMIS, cujo cumprimento tem por efeito asfixiar atividade industrial quando não cria um crime de incerteza sobre os órgãos de seu crime .